O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro Deus se move através da oração. Capítulo 2 Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, se não há que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o apóstolo Paulo não lhe interessava mais nada, ele queria conhecer a Jesus. O apóstolo da igreja primitiva contemplou Jesus na sua conversão, mas, conforme ele cresceu na sua comunhão com Jesus, Paulo começou a descobrir que o Salvador era algo tão extraordinário, o Filho do Deus Altíssimo, o princípio e o fim, leão da tribo de Judá, o mais formoso dos filhos dos homens, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Por isso, Paulo percebeu que toda a história da sua própria vida não lhe interessava mais. Uma das condições importantes para conhecer de fato a Jesus Cristo ressuscitado é passar pela experiência de sua morte. Para conhecer Jesus, Paulo teria de conhecer o poder da sua ressurreição. A ressurreição só vem depois da experiência da morte. A morte de Jesus foi seguida da ressurreição. Essa é a lei natural do reino de Deus. Para se ressurgir, a vida passa pela morte. Assim, o apóstolo Paulo desejou também conhecer o poder da ressurreição. Sem ressurreição não existe Cristo. O ungido do Senhor se tornou Cristo depois da sua morte, pois ali na cruz do Calvário ele levou sobre si todo o pecado, as maldições, as abominações, as ofensas do mundo inteiro, da humanidade inteira e venceu o poder da morte, o poder do pecado, da enfermidade, como também o poder do diabo, do tentador, do enganador, do assassino desde o princípio, do mentiroso. Jesus desfez o poder do acusador, do inferno e toda a obra do diabo. Jesus disse para que tivéssemos bom ânimo, pois, ele venceu o poder do mundo. Além de vencer o mundo e ao diabo, Jesus venceu a si mesmo, bebendo do cálice da salvação. Paulo recebeu o entendimento de que para ele conhecer a Jesus Cristo, de fato teria que passar pela experiência da morte. Conformidade com a morte de Cristo. Se nós nos identificamos com a sua morte, morremos com Cristo para o pecado, que significa morrer dia a dia com ele. Assim como o apóstolo nos exorta, devemos nos considerar mortos para o pecado, fazendo morrer as nossas paixões carnais. Mas, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão laciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. De fato, quem está em Cristo morreu para o pecado e ressuscitou. A sua vida deveria ser uma vida em união com o Senhor ressurreto. É algo glorioso quando entendemos essa realidade. Mas, o que temos observado é que os discípulos modernos andam dormindo, ou seja, o velho homem continua muito vivo. Na realidade, nós deveríamos viver como Paulo diz em Romanos, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de equidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Por que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça? Se todo crente entender profundamente o que significa morrer com Cristo, o poder para discernir e resistir o pecado apareceria com maior facilidade e poderíamos resistir o pecado até o sangue. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que nós, que estamos na era milenar, sem falar de Jesus que enfrentou a morte, todo aquele derramamento de sangue. Não devemos ter autocomiseração. O que temos que fazer é transportar o morrer de Cristo em nossa vida cotidiana, pois o pecado nos rodeia sutilmente para nos tentar. Temos que pedir a Deus para nos capacitar a permanecer na morte para o pecado. Assim o Espírito Santo vai revelar na medida mais profunda o que é o pecado aos olhos de Deus, a fim de que, no poder da nova vida, o crente possa viver a vitória. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Por que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça? É através da oração que poderemos ter uma nova vida, cheia da plenitude de Cristo. A oração nos leva para a morte do eu, e o nascimento do homem espiritual. Através da oração podemos desfrutar da graça, como também, da justiça de Deus. A vida ressurreta e espiritual culmina em sermos conformados com a morte de Jesus. A espiritualidade nasce quando nos rendemos a essa morte, para que o poder da ressurreição venha nos avivar. Assim ressurgimos para mergulhar em sua semelhança, somos liberados para poder nos entregar nas mãos do nosso Libertador. A cruz de Cristo é loucura para os sábios, ela é a manifestação mais profunda e poderosa da sabedoria de Deus. Manifestarei a inutilidade da sabedoria do sábio, e a inteligência do inteligente reduzirei a nada. De fato, a inteligência do mais inteligente nada vale, pois a mensagem contém a profundeza da sabedoria de Deus que apenas o Espírito Divino pode revelar e poderosamente aplicá-la na nossa vida. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, ponto 6. Quem de fato nasceu no Espírito, vai entender que a primeira revelação é a do Senhor Crucificado, como aquele que carrega os nossos pecados, as nossas abominações, as maldições, as nossas iniquidades. O resultado desta compreensão é a nossa transformação. A outra revelação profunda é de que, na pessoa do Salvador, o pecado foi pregado no madeiro e que nós nos identificamos com Cristo na cruz. Ela é a cruz de Cristo, mas ela é também a nossa cruz. A morte dEle é a nossa morte. Morremos e estamos mortos com Ele e temos que continuar mortos ali, na cruz. Morremos para o eu, o orgulho, a confiança própria, a justiça própria. Eu farei, eu resolverei, eu faço e aconteço, eu sou melhor do que os outros. O apóstolo Paulo aponta que o mundo deve ser crucificado para mim em sete. A cruz significa vitória sobre Satanás e a sua manifestação às obras da carne. Ele foi vencido e derrotado pelo grande libertador e ele foi envergonhado e o seu poder destruído. Para que isso sempre aconteça, devemos voltar sempre para a cruz. E o caminho é a oração. O resultado dessa morte é a manifestação do poder da ressurreição de Cristo em nossa vida. Assim veremos Jesus vivendo através de nós, através da oração e comunhão com Ele. Entenderemos que Jesus vence o pecado por nós. É Ele quem vence o diabo por nós. É Ele quem o afasta das tentações do mundo. É Ele quem manifesta vitória sobre as suas circunstâncias difíceis. É Ele quem o faz superar as águas. É Ele quem nos protege no dia da fornalha de fogo. É Ele quem dá a fé para superar o impossível. É Ele quem nos ajuda a manifestar o caráter. E a mansidão, é Ele quem nos faz reconhecer o pecado e nos humilhar de verdade que é descer dentro da morte de Cristo, mergulharmos em sua morte. E, Deus manifestar a sua própria vida em nós. Como funciona na prática? Simples, uma vida voltada para a direção das coisas do alto, onde Jesus vive e nos fará entender sobre essa morte. Morrer para si, negar as coisas que mais gostamos, apreciamos e amamos, quando Deus pedir. Morrer para si, sentimentos como raiva, ódio e revolta. Morrer para vingança, deixar nas mãos de Deus. Morrer para os seus direitos. Não roubar a glória que somente a Deus pertence. Estar muito, muito e muito consciente de que Deus nos usa despeito de nós. Morrer para a aparência de religiosidade, orgulho espiritual. Quando nós tomamos a forma da morte de Cristo, continuamente, a verdadeira vida vai aparecer. Há dois movimentos nessa forma da morte de Cristo. A nossa parte ocultar-se em Cristo na cruz é manifestar a vida de Jesus em nós. Vamos entender a sabedoria da cruz. Quando experimentamos em nossa vida a cruz, Deus nos força por meio das circunstâncias a afundarmos mais ainda na sua morte. Por que recusamos morrer no dia a dia? Na verdade, quando somos afundados na sua morte, na sua cruz, em conformidade diária e a cada hora, a vida do próprio Jesus em nós começa a jorrar em novidade de vida. Mais ainda, só na proporção em que descemos para dentro da morte é que, em espírito, acendemos para dentro da vida no interior do véu do oculto com Cristo em Deus. Conservando a atitude de morte, nós liberamos a vida de poder, e a marca da morte é a marca registrada da igreja. Em outras palavras, em nós opera a morte, mas em vós, a vida, nove, a morte de Jesus opera, produz frutos, a verdadeira vida e o poder. A morte de Cristo opera na vida do cristão o poder contra o pecado, contra a carne. A atividade da carne, do ego, será colocada sob o seu poder em conformidade com a morte com Cristo. Assim, o poder da morte de Cristo opera de tal forma a sermos mais nós mesmos. Focaremos no que é eterno, pois, entenderemos que orar é prestar atenção em Deus, e também no que Ele tem para nós, através de Cristo. Conclusão, a atitude da morte libera a vida de poder. A liberação da vida de poder está na nossa morte, na nossa conformidade com a morte de Cristo, diariamente. Ela traz libertação diária, em cada instante, a separação contínua do pecado. A morte em Cristo é o fim da vaidade, do orgulho, de se envaidecer por esforço próprio. É a libertação mais profunda, mais rica e mais plena da vida, brotando para cima, para a esfera celestial. Deus se move através da oração para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos.